Saída pertencendo ao time do Corinthians, mexe na bola, achou, vamos pro jogo, aí Peligia faz ali a proteção, bola pro Wellington, Paulista, toca em cabeça, Cássio, bola curta pra Romero, Romero arriscou, não tem vizinho, a bola vai embora. Ele traz, autoriza pra cobrança o Marquinhos, Gabriel, vai ali com o Paulista, quando o zagueiro tira, recupera com o Fagner, ele com o Ju, Romero, Romero faz, o passe, o passe não ficou legal, vizinho, ele com o Maicon, o Ju, condição vai legal, do Ju, bola na área, tentativa do Rodriguinho! Gol, gol, mais um árbitro tá anulando, do árbitro, o juiz pega o cartão amarelo, o gol do Paulista, você vê de novo, bola no Ju, Rodriguinho, na bola do Reinaldo, toca no braço do Rodriguinho, você, Vila, bola na mão cara, eu não gosto de deixar o comentarista, Rodriguinho trabalha com o Marquinhos, Gabriel, sempre puxando pro pé esquerdo, faz a inversão, trabalha com o Ju, Ju dominou, fez a finta, puxa a bola pro pé, canhoto mesmo! Ele tá mais... Luiz Antônio, bola aqui na direita pro Wellington, Paulista, cruzamento pro Túlio de Melo! Um metro e noventa e dois, você vê de novo, o Wellington Paulista, o Túlio subiu, toca de cabeça, o Cássio mais uma vez! Ina, faz o passe pro Rodriguinho, abriço o Bruno, e o Penija, faz ali a proteção, ainda ele, Penija domina, pra cima do Léo Santos, Penija tenta o cruzamento! Gabriel, Leymaycon, Romero se moviu... O zagueiro Léo Santos também quer participar desse ataque, joga no Fagner, Marquinhos Gabriel, chega biliscando ali, o Lucas Vendeiro, faz falta... Os zagueiros do Corinthians na área, Léo Santos... Um e oitenta e nove, a arbitragem autoriza pra cobrança, Fagner, põe a bola na área! Eu citei as alturas... A gente sente falta de um jogador ali, o Balbuena, a ausência do Balbuena, fala-se muito da defesa, nesse tipo de bola ali na frente, bola cruzada na área, seja de falta... O zagueiro paraguaio tem feito muita diferença... Escanteio! Olha o Reinaldo, jogou lá no Túlio de Melo, o zagueiro pela direita, vai tentar o cruzamento, chegou antes dele, Romero! Tem escanteio, o time da Chape, pra cobrança, Luiz Antônio! Atenção ali do Cássio, a bola veio na área, o Grolli tentou de cabeça, a bola sobrou do outro lado pro Fabrício Bruno! Aí, ó... Jandrei dominou, o Jô na marcação, o Jô acho que ele calça 43, se ele calçasse 46, ele tocaria nessa bola, o time da Chape! Mexe na bola! Luiz Antônio, vamos pro segundo tempo aqui na Arena Condá! Fabrício Bruno, Luiz Antônio, bola vem na área, passou pelo Fabrício, Penija! Penija, faz o cruzamento, joga lá no Grolli! Totalizado o Maicon! Jogou a bola na área, tentou o Romero, pariu o Gabriel, acelera o Corinthians pela direita, partiu o Marquinhos e o Gabriel, achou o espaço, o pé canhoto, faz a inversão! Sobe, já passou pro Fabrício, fica com a bola, o Fagner, na velocidade, bola por dentro, o Rodriguinho do jeito que vem! E o Rodriguinho bateu a bola, vai embora! Fagner, ó... Levantou o cabeção, chegada no Rodriguinho do jeito que... Fagner... O cruzamento é pro João, chega pra contagem do Andrei! O João já partiu pra jogar no Romero, Romero partiu pela canhota, Romero, joga no João! João desequilibrado, a bola veio atrás do João! Corinthians, Gabriel... Ronda! A cobrança lateral, mais uma vez, põe lá a bola na área! Tá vendo que ele sustendeu ali, o pé! Vamos lá, vamos ver! Reinaldo! Reinaldo faz o lançamento, joga no Wellington Paulista! O Wellington Paulista é aquela bola que ele fala! Põe a bola atrás, funcionou, vem no Lucas, Lucas cruza dentro da área, o Wellington Paulista! Vem lá cima do Gabriel, Luiz Antônio! Já acelera pela direita o Wellington Paulista O Wellington Paulista, tanto cruzamento Joga a bola fechada Cobrança de falta do Luiz Antônio, 0 a 0 o jogo Campeonato Brasileiro, de vitragem atoriza Luiz Antônio, pé direito na bola A bola vem no grole, tem a sobra Quem domina é Júlio César E Rodriguinho esticou a bola pra esquerda Um bolão pro Clayson, dominou, saída do Jandren Jandren faz defesa A bola volta pro Clayson, conseguiu o faturador O jogou no jogo Lucas Marques, do outro lado Pediu a bola do Wellington Paulista Recebeu, o Wellington viu, cruzou pro Túlio Quase 30 minutos Apodi, Apodi partiu Tentou dar o dúvida à vaca, Apodi na velocidade Eu pensei que o juiz ia... Correto, houve a falta Fora da área Reinaldo autorizado Reinaldo partiu Até com força, Reinaldo bateu em cima da barreira Aqui, vai cantando o jogo Vai gritando ali o Vinicius A bola na área Cássio vai lá em cima Faz a defesa Lera, já vai no jogo lá na esquerda Fechou o Romero Jovem por baixo Chegou o Reinaldo Cortou Reinaldo na primeira bola Na segunda Na bola fechada O toque do Romero E também ali o Reinaldo Pra cima dele Você vê de novo O Reinaldo não tocou na... Marisa Lívia vem aqui Mais uma vez Fim da Chape A bola por dentro Quem enxerga Júlio Sáder Menem Menem tenta A bola voltou Pro Túlio De Melo Atira você vê de novo A bola por dentro Menem tentou A bola voltou pro Túlio Um chute Mascado Passou pelo goleiro Jô Jô com o Romero Romero na devolução Bolão por dentro Quem enxerga é Clayson A bola volta na área Jô Gol Gol Do Corinthians Robo Romero No Clayson Clayson chegou Olhou Xandre fechou Sobra no Jô Por todos os ângulos Pra você Artilheiro do Brasileiro Com 12 gols Gol de número 500